Vou aproveitar então e falar uma coisa, gente. O Maurício tá aqui, sucesso dos anos 80, rádio táxi, voltando a cantar, voltando a fazer show. Vai ser pai agora aos 60? E um anos. E um anos. O Glória. Primeira vez. Tô preparado pro seu netinho. E além de tudo, venceu o câncer na garganta. O médico chegou a falar que ele não poderia cantar mais. É verdade isso? Sim, sim. Foi em 2019. E aí, como é que foi? Desespero total. Como é que você ia trabalhar? Total, total. Eu já vinha sofrendo desde 2010, com os pólipos na garganta, não podiam ser operados. Mas você vê que os pólipos que eu tinha não podiam ser operados, porque eu ia raspar a corda vocal e ia acabar com a textura da minha corda vocal. Então eu passei 10 anos tratando com corticoide e tal. Pantoprazol, por causa do refluxo e tal. Só que esse câncer que apareceu foi além desses pólipos. Então, na verdade, o que era pra me matar, que eu achei que ia me matar, quando eu descobri. A primeira coisa que a gente olha pro céu é o porquê comigo, justamente na corda vocal. Mas a pergunta que minha sogra, que é evangélica, falou, não é pra que comigo, não é porquê. E foi o câncer que me limpou as cordas vocal. Elas são limpas como uma de uma criança. Então, mas foi bem difícil. Emagreci 18 quilos, quase. Fiquei sem comer 5 meses, que a gente praticamente não consegue engolir. E pedi pra morrer, em muitos momentos pedi pra morrer. Porque foi muito difícil. Eu sofri demais. Tivem muitas dores na base de... Morfina. Mas Deus tinha esse propósito na minha vida, voltar a cantar. Imagina, eu pedi pra morrer porque eu vi que eu não tinha mais chance de voltar a cantar. Eu tava com isso na cabeça, mas... No momento, uma esposa me colocou uma música no ouvido, de um pastor chamado Pastor Lucas. Chamada Deus, os detalhes. Acho que é a música mais importante da minha vida. Como é que é o refrão? É assim. Ah, você sabe tocar? Deus está cuidando de mim Nos detalhes, cuida de mim Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes, cuida de mim Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Todos nós somos especial Oh, glória Mas ela fala sobre isso, né? Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre E ela disse assim Todos nós somos um milagre Ela falou, acredita num milagre Porque... Mas o Deus impossível se mostra na hora do... Das dificuldades Das dificuldades Das adversidades E nos acolhe, né? Então, logo depois dos 4, 5 meses do tratamento Eu coloquei um fone de ouvido pra ouvir a música E comecei a fazer uma faxina em casa ali E cantaram lá Essa música Ela falou, você está cantando Estava voltando a voz Ela falou, tira o fone que você está cantando Eu botava assim a minha voz É, tudo bem Eu falava assim Eu falava terrível Mas então eu não sou um milagre nebulante Todos nós somos Cara, eu sou um milagre nebulante E você falando disso Eu não posso deixar de pensar no Christian